Ô Jacob, o que você tá assistindo? O que você quer, mano? Eu quero saber o que você tá assistindo aí. Deixa eu assistir o que eu gosto de assistir. Eu sei que você gosta de assistir o Julio. Eu também gosto de assistir, muito bom. Eu sei que ele é o gato mais famoso da internet. O Julio. É? É, eu sei, Jacob. Muito famoso. Tá se inspirando nele? Olha lá o que eu tô assistindo. Nossa, eu sabia. Todo dia, né? É bom. Bom, se inspira nele. Ele fica famoso também. Você e o Simba, é? Não é, Simba. Responde, Simba. É. É, é muito legal. Eu gosto do Julio. Ah, eu também gosto do Julio. Todo mundo gosta. Quem não gosta, né? Então, mano, agora deixa eu assistir, tá? Eu não quero ficar mais famoso que ele, não. Tá bom? A única coisa que eu gosto é que você faz o meu chassê. Todo dia de manhã. Tá bom? Agora a prova, deixa eu assistir o Julio. Tá, tá. Tá bom, Jacob. Gostaram do vídeo, pessoal? Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.